Bom, hoje eu tô aqui direto da cidade de São Petersburgo, um lugar bonito pra caramba. Ontem eu tava assistindo o Jogo do Brasil e eu dei de cara com um maluco interessante pra caraca. Vou contar um pouquinho dessa história. Eu tava rodando na Europa, acabei na Rússia, e um leitor meu chamado Ângelo tava morando em São Petersburgo e falou Rayan, vai passar por aqui? Se passar por aqui, pode cair aqui em casa. Mas é o seguinte, o Ângelo mora numa residência estudantil na Universidade de São Petersburgo e, putz, eu ia ser meio embaçado de eu dormir lá. E ele arrumou um camarada dele, tipo, porra, um amigo dele aqui de São Petersburgo, tinha um sofá sobrando, Rayan, você vai ficar na casa desse meu amigo. Acabou que esse amigo dele, ele cresceu, tipo, a quatro prédios de distância do meu, lá onde meus pais moram no recreio, e ele tá aqui em São Petersburgo do meu lado, e o nome dele é Patrick. Qual é o seu sobrenome, viado? Almeida. Patrick Almeida, beleza, irmão? Beleza, fala aí, galera, beleza? É o seguinte, o Patrick, ele... Eu vou começar a conversa. Patrick, o que você faz da vida, mano? Cara, então, sou professor de jiu-jitsu, tenho aqui... A gente tem uma rede aqui de academias, agora a gente tem três academias funcionando, nossas, mais outras franquias agora. Mas vamos lá, cara, você é carioca, tu tem o quê, 24 anos, 25, 24, do recreio, como é que você veio parar nesse buraco chamado Rússia, cara? Então, cara, em 2014, eu tava estudando pra poder fazer medicina. Ah, você, tipo, você queria ser médico, você tinha o quê, 20 pra 21 anos, você tentou um ou dois vestibulares, é isso, tipo... Foi mais ou menos isso. Quando eu era criança, eu tinha aqueles sonhos de ser médico, a família toda falando, pô, vira médico, vira médico. Eu também achava maneiro, sempre gostei da ideia de ajudar pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu era atleta. Competia, dava aula, corria atrás do jiu-jitsu. Então, você já era faixa preta na época, já não? Não, na época, quando eu vim pra cá, eu era faixa roxa. Tinha acabado de pegar a faixa roxa do Rodrigo Minotauro. Rodrigo Minotauro? Que foi o meu mestre Everaldo Penco. Caramba. É, da galera. E é uma, a roxa é uma antes da preta, certo? Não, é a roxa, a marrom é preta. Tá. Aí você veio pra Rússia, quer dizer, quer dizer, volta um pouco a fita, você era, você era, tava fazendo vestibular, mas, tipo, pra passar em medicina em faculdade pública, tu não pode treinar, dedicar tanto tempo pra jiu-jitsu, ter dois empregos, né, cara? Exatamente. O que aconteceu? Eu praticamente fiquei um ano, um ano parado, sem treinar, na correria, estudando. Na época, eu consegui uma bolsa parcial num cursinho pra vestibular muito bom. Aí, estudava de manhã até a noite, de manhã até a noite, de manhã até a noite. Tentei passar durante dois anos pra Universidade Federal. Infelizmente, não consegui. É difícil pra caralho? É muito difícil. No Rio de Janeiro, é altíssimo o valor, custa altíssimo. Ah, para uma faculdade privada, certo? Uma medicina privada, quanto custa mais ou menos hoje em dia? Cara, acredito que deva estar em volta de uns 8, 9 mil reais no Rio de Janeiro. 9 mil reais por mês? Por mês. Mais material, alimentação, transporte. Então, cara, tem que ser filho de parrico pra estudar medicina no Rio. Só assim, porque... Ou passando no vestibular Pica das Galáxias, que também, tipo, Pô, pra passar no vestibular top tem que ter um colégio top, um cursinho top. Entendi, entendi, entendi. Daí, não deu certo. Tipo, você falhou, basicamente. Falei, não consegui fazer a missão. 20 anos, tipo, você não conseguiu fazer a missão. Aí, Kaique, qual foi teu plano B? O que que passou na tua cabeça? Eu tinha um professor desse cursinho, um amigão meu, o Enilson. Aí, o que que ele falou? Pô, cara, eu vi que tem umas oportunidades aí na Rússia, de uma galera dos brasileiros que estão indo. Eu tenho um amigo meu que tá vendo se vai, a filha dele vai. Porra, corre atrás disso aí, cara. Falei, pô, vou ver, vou dar uma olhada. Aí, entrei em contato, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Aí, tinha uma empresa que fazia um trâmite legal, né? Fazia a documentação, fazia as coisas. Para estudantes brasileiros, para estudantes brasileiros que querem ir pra Rússia. Exatamente. Fazer medicina. Exatamente. E a medicina aqui é em inglês, não? A medicina, você tem duas opções. Algumas faculdades tem em inglês, outras faculdades tem em russo. O currículo é o mesmo, é tudo a mesma coisa. Só, qual a diferença? Você tem que aprender os dois, tem que fazer a prova dos dois até certo momento. Tá, e você lá no Brasil, nessa época dos trâmites, você não sabia porra nenhuma de russo? Nada. Sabia nem falar obrigado, sabia nem falar de passiva. Caraca, mano. Mas aí, beleza. Você contratou essa empresa, tem mais ou menos quanto é que custa essa empresa? Porque, tipo, deve ter gente aí querendo fazer medicina e tá com, porra, uma situação parecida com a tua. O que você fez? Vamos dar um merchan de graça aí pra essa empresa. Então, cara, eu entrei em contato com a empresa. A empresa me deu um orçamento mais ou menos com passagem, sem passagem. Alguns pacotes diferentes que incluíam, como é que eu vou dizer, o trâmite legal, né? A parte de documentação, tradução de documento, visto, etc, etc e tal. E outro que já incluía tudo, que era a faculdade, já o pagamento da faculdade, fazer tudo por eles. Eu optei fazer só a parte de documentação com os caras. Passagem, eu corri atrás, tudo eu corri atrás. Na época, eu trabalhava, ajudava com a minha família, também trabalhei em loja de roupa, trabalhei em algumas coisas. Então, o que eu fiz? Peguei a grana que eu tinha, a família deu uma moral, a gente juntou, fizemos tudo, compramos tudo e vim pra cá. Quanto deu mais ou menos, você lembra? Cara, na época, eu lembro que deu uns 2 mil de passagem, como foi há um bom tempo atrás. 2 mil reais de passagem. Foi barato. Pra ter uma ideia, cara, hoje, a gente está durante a Copa, a passagem entre o Brasil e Moscou está 6 mil reais. Você pegou 2 mil reais pra viver até aqui. Foi 2 mil reais. E de volta, e de volta. Tá bom pra caralho, continua. Mas... Eu acho que foi mais... Acho que foi mais mil e pouco de tradução, mais documentação. E um semestre, você paga aqui por semestre. Na época, o meu semestre era 1.700 dólares só. 1.700 dólares. Vamos fazer a conta aí? Na época, o dólar estava uns 2,20, 2,40, por aí. Tá, bota aí uns 7 mil reais. Uns 7 mil reais. O semestre inteiro custa menos do que um mês numa faculdade brasileira. É verdade? Exatamente. Então, você só pagou, você pagou, sei lá, 1.500 pra esse trâmite, conseguiu uma vaga numa universidade de medicina, e a medicina na Rússia é top, tipo... Cara, vou te falar. Cara, eu tive a oportunidade de presenciar o hospital no Brasil. Eu tenho primos, parte distante da minha família, que são médicos, amigos que os pais são médicos. Então, eu fui presente no hospital. Cara, aqui eles dão de 10 a 0 qualquer hospital particular. Qualquer hospital particular, quando os hospitais são particulares, são ótimos. Certo, certo, certo. Os públicos, nem se fala. E o ensino aqui é muito bom, cara. E muito difícil. A gente começava a ter aula 8 horas da manhã. Não, difícil porque é tudo em russo, né? Não, era em inglês. E a gente tinha que aprender tanto em inglês quanto em russo. E além disso, cara, por exemplo, aqui eles têm um sistema bem diferente do Brasil. No Brasil você tem 30, 40 alunos numa turma. Certo. Lá, eles chamam de batch. Eles têm 40 alunos, mas você só tem aula de 8 a 10 pessoas no máximo na sala. Caramba, que legal, cara. Pra ter atenção total ao aluno, porque você tá cuidando de vidas, né? Com certeza. Top isso. E vem cá, você veio... Você tinha o quê? 21 anos? Eu tinha, acho que 20... Já 20 ou 21, não lembro agora. E você veio meter o pé pra Rússia, tipo, como louco. De louco. Vim de maluco. Família toda falando, não, não, não. Tá maluco. Rússia, Rússia. Tu nunca viu o filme do Rock Balboa? Na Rússia o cara é o cara que mata o outro, que é o mal. Cara, pra mim foi parecido porque, tipo, eu tive a ideia maluca de vir pra Copa sozinho. E por muitos dos meus amigos falaram, Ryan, você vai ser morto na Rússia porque você é preto. Depois a gente continuou essa história, mas não aconteceu nada disso. Eu tô sendo muito bem recebido. E a Rússia não é aquele bicho de sete cabeças. Daí você veio pra Rússia e começou a estudar. Comecei a estudar, entrei na faculdade. Na verdade eu tive até uns probleminhas no começo, porque o governo brasileiro demorou pra liberar a documentação, etc, etc e tal. E nessa época eu não tava nem em São Petersburgo. Nessa época eu tava numa outra cidade chamada Kusk, que fica mais ao sul, perto da Ucrânia. Então, assim, no começo uma cidade muito pequenininha. Ninguém falava inglês, duvido que alguém falava inglês. Ninguém falava inglês. Se você não tivesse na faculdade, as pessoas não falavam inglês. Tinha um rosto, eu morava em dormitório, que nem a galera que você falou aí. Era um perrengue danado. Mas a gente corria atrás, né, cara? A gente fazia o que dava pra fazer. Fiquei um tempo afastado do jiu-jitsu até conseguir dar aula lá também. Foi uma fonte de renda. Tinha estúdio de jiu-jitsu lá? Tinha academia de jiu-jitsu? Uma bola de neve. Eu nem fazia... Ah, mas bola de neve, aquela do Brasil? Bola de neve do Brasil. Bola de neve do Brasil. Aí, eu não tinha... Eu nunca fui... Eu já fui da igreja. Minha avó era da igreja católica, independente disso. Mas aí eu que tava caçando um lugar, os caras falaram, pô, você quer, cara? Quer o espaço pra poder dar aula? Arrumaram os tatames lá, comecei a dar aula e comecei a trabalhar lá. Foi meu primeiro lugar na Rússia que eu comecei dando aula. E até hoje existe. Até hoje tem outro professor que foi pra lá. Então, você que abriu, você que começou o jiu-jitsu na cidade de Cursk. Eu comecei. Caramba, mano. Então, volta um pouco da fila, tipo... Volta um pouco da fila, essa parte de que você... Ninguém falava a sua língua lá. E nenhum inglês. Então, você, tipo, acabou aprendendo a língua no tapa na cara. Então, irmão, lá tinha uma... Já tinha alguns brasileiros, porque a outra galera tinha ido antes. Então, eu tive o suporte de um amigo ou outro. Ah, brasileiros da medicina. Da medicina. Da galera da medicina. Mas, no geral, na rua, era no tapa na cara. Ah, quero isso. Vou tentar, vou tá aqui. Já tinha o aplicativo que a gente tá usando na Copa hoje em dia? Que você fala no aplicativo e o aplicativo fala pra pessoa, a gente ajuda. Caramba, mano. Eles estavam... Na época, o Google Tradutor, há 4, 5 anos atrás, tava começando a ficar famoso. Mas, assim, as traduções eram muito imprecisas. Muito ruins as traduções. E a gente ia desenrolar na correria. Cara, é assim que você aprende uma língua nova, cara. A gente falou isso no podcast do Fumaça, do Thiago Slivac, mas é assim mesmo, do tapa na cara. Não adianta você fazer um cursinho por 3, 4 anos, que você nunca vai falar fluente. Você só tomando tapa na cara, indo pro lugar onde ninguém fala a sua língua. E você é meio que obrigado a sobreviver naquela língua. E foi o que aconteceu com o Patrick. Daí, você saiu de Cusco. Saí de Cusco. O que aconteceu? Eu tinha um amigo, ele foi até campeão mundial agora, mês passado. O Mohamed. O Mohamed Ali. Eu fui pros Estados Unidos com ele, lá estar junto com ele. Mas antes disso, anos atrás, ele era amigo de um professor aqui da academia, academia que eu tô hoje. Ele e o filho dele. Eu tenho que agradecer muito aos caras. E os caras falaram, pô cara, tô precisando de alguém aqui, só tem eu e meu filho. Em São Petersburgo. Só tem eu e meu filho, pô, vem pra cá, eu te dou um suporte no começo, você faz essa transferência da faculdade, vai ser um pouco mais caro, mas a gente arruma um emprego aqui na academia, alguma coisa. Falei, beleza, vou correr atrás. Aí corri atrás, fui na doideira, fechei a faculdade sem ter ainda a certeza daqui. Vim pra cá, fiz o vestibular, passei em segundo colocado no vestibular deles aqui. E já entrei, já estudando, treinando, fazendo tudo e conciliando as coisas. Caramba, vou voltar um pouco a fita de novo, porque assim, eu evito entrevistar Filho de Parrico aqui no meu podcast. Porque, tipo, Filho de Parrico já nasceu com uma vantagem na frente de todo mundo. Você, apesar de morar no recreio, que é, putz, Barrio Nobre do Rio de Janeiro, tu se fudeu um pouquinho. É, cara, então, primeiro que a minha família vem de Campo Grande e Senador Camará, né? Tô ligado. Meu avô era motorista de ônibus, minha avó sempre foi dona de casa, meu outro avô era pedreiro. Tô ligado, tô ligado. Então, assim, meus pais cresceram mesmo trabalhando, correndo atrás. Minha mãe, por exemplo, foi terminar a faculdade com 42 anos. Tô ligado. Então, assim, lá em casa a gente teve uma condição razoável, mas nunca foi nada regado e eu sempre tive muita noção porque eu ouvi de onde meus pais saíram. Minha avó morou muitos anos em favela. Tô ligado, tô ligado. Eu fui da favela alguns anos atrás e sempre teve essa parada. Meus pais sempre falaram, ó, eu te ajudo aqui, mas você tem que correr atrás. Se você não correr atrás, irmão, eu não vou fazer por você, até porque a gente não tem. É, isso é a mentalidade de empre... Teu pai é empreendedor, então. Teu pai tem, tipo... Hoje, meu pai, ele trabalha numa empresa de material de construção, assim como a minha mãe. Os dois são vendedores. Pegam um carrinho, vão de loja em loja vendendo, correria. Correria, correria. Até hoje, meu apartamento não é nosso, é financiado. Tô ligado, tô ligado. Eles cresceram dessa forma, tá ligado? E você... Então, eles estavam te ajudando nessa época da Rússia. Aí, tipo... Você tava trabalhando... Lá no Brasil, você trabalhava... Você trabalhava em loja... Trabalhei em loja de roupa de shopping. Vendi em shopping. Vendi em shopping. Qual loja? Trabalhei na Richard's, do Barra Shopping, não. Do Hill Design. E trabalhei no... Na WQS, WQ Surf, do America Shopping. E do Recreio Shopping. E do Recreio Shopping. Tu foi vendedor de loja e você dava aula de Jiu-Jitsu no Brasil também? Dava aula de Jiu-Jitsu. Na época, eu ajudava meu professor Everaldo, Natinho Nogueira. Nogueira no Recreio também. No Recreio também. E, tipo, lá tu ganhava o quê? Seus cinco pratos. Cara, tá doido. Na loja, eu ganhava dois no máximo. E na academia? Na academia, 500, 700 pratas. Caralho. De vez em quando, quando eu dava aula particular, alguma coisa assim. Caralho. Gava muito pouco, ainda era faixa roxa. Caralho. Era na correria. Daí, beleza. Tu foi, veio pra São Petersburgo, começou a treinar Jiu-Jitsu. E aí? E aí, cara? É aí que eu comecei a vir... E a minha turma, a minha galera da minha idade, 20, 24 anos, pra você ter uma noção, tinham quatro faixas pretas na Rússia, se não me engano, há quatro anos atrás. Quatro ou cinco. Na Rússia inteira, que é um país de 150 milhões de habitantes, é o maior país do mundo. E aqui todo mundo é porradeiro. Tinha quatro faixas pretas. Quatro faixas pretas. E a divisão competitiva era minha, eram as faixas roxas. Então eu cheguei na época... Ah, porque tinha mais gente. Porque tinha mais gente. Hoje todos os caras que são marrons ou pretas foram faixas roxas comigo. Tá, tá. Entendeu? Aí eu já entrei aqui. No começo eu tava um bom tempo sem competir, como eu falei, eu tava estudando, treinando. Enferrujado. Enferrujado. Comecei a dar aula lá, mas é diferente, você não tem treino, porque você tá dando aula, a galera tá começando, todo mundo faixa branca. Certo. Aí eu vim pra cá, comecei a competir no primeiro campeonato. Já lutei, fui campeão. Campeão russo, campeão da região. Fui campeão estadual daqui. Tá, tá. Sem kimono. Inclusive eu lutei com um cara que era seleção russa de wrestling, seleção russa de luta olímpica. Caramba. E não sabia. Tipo de medalha, pô. Medalha, cara. Olimpíada, pô, toda. O cara foi selecionado pra pré-olimpíada, tudo etc. Caralho. E tu ganhou dele? Ganhei dele. Na semifinal, aí todo mundo, quando viu que eu ganhei dele, todo mundo saiu vindo falar comigo, me chamaram pra dar uma entrevista. Eu falei, o que aconteceu, galera? Aí depois que ele falou, não, esse cara aí era o... Tá pré-selecionado pras olimpíadas. Eu falei, o que é isso, irmão? Tá doido. É um esporte diferente, mas o cara me jogou de cabeça no chão, mas cinco cervezas. É mesmo? Fiquei tonto com o maluco. Caralho, sinistro. Aí, voltando ao que eu tava falando, aí eu consegui competir aqui o Nacional dos Caras, competi o Nacional dos Caras, competi o Moscou Open, fui segundo lugar no peso absoluto. Que você pode lutar contra os caras de 130 quilos, você com 80 e foda-se. Exatamente. Na época eu tinha 70 quilos, lutei no peso de 88, porque tinha um outro aluno nosso que também era 70, não, 76, lutei no 88 e lutei no absoluto. Com o Senkimon eu fui vice-campeão. E tu foi vice-campeão? Fui. Daí, você foi crescendo e tocando os dois ao mesmo tempo, jiu-jitsu e medicina. Jiu-jitsu e medicina. Acordava seis horas da manhã, ia correr, malhava, saia correndo, ia pra aula às oito da manhã, passava em casa, pegava material, que tinha que pegar já porque na aula da manhã não podia levar mochila porque era dentro do laboratório, voltava, ia ter aula até seis horas, sete horas da noite, ia correndo direto pro treino, treinava, dava aula, depois voltava pra casa, tinha que cozinhar, lavar, passar, fazer tudo o que tinha que fazer e estudar. Aí ia dormir lá pras duas horas da manhã. Tudo isso num país estranho onde você praticamente não falava língua. Exatamente. Caraca. E aí, você largou a faculdade, como assim? Então, cara, o que aconteceu? Como eu às vezes tinha que viajar pra competição, eu ganhava dinheiro com isso. Certo. Era a forma de eu ganhar dinheiro. No jiu-jitsu ele não... Porque teus pais não te mandavam dinheiro mais. Não, minha mãe ela me ajudava, mas meu pai na época eu tinha perdido o emprego, meus pais acabaram de se separar e meu pai perdeu o emprego, logo depois disso. Caralho, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Foi tudo uma coisa atrás do outro, feito cascata. Meu pai perdeu o emprego, ficou um tempo desempregado, não podia mais me ajudar. Então, minha mãe me mandava o dinheiro que era pra comer. Certo. Só que eu tive que pegar o dinheiro e começar a dar na faculdade. Por coincidência, eu ganhei uma bolsa parcial por causa do esporte. Se eu der uma bolsa parcial foi o que segurou a onda. E, cara, entreguei panfleto na rua no inverno, trabalhei de segurança de boate. Caralho. Tudo que você possa imaginar. Dei aula particular, cuidei de criança. Só não deu o cu. Só não deu o cu, não. O cu tá intacto. Tá. Continua. Então, foi isso. Aí, o que aconteceu? Na época, eles têm um negócio que eles chamam de esprávica. O que é uma esprávica? É uma declaração que diz que você tá no compromisso tal. Aí, eu fui na faculdade, conversei, falei que eu tinha uma competição europeia. Falou tal, europeu de jiu-jitsu em Lisboa, em Portugal. Aham, aham. E me aconselhou. Falei, olha, você pega uma esprávica na instituição, pega uma esprávica na federação e volta pra cá com a gente. Fiz tudo o que eles me pediram, entreguei na faculdade. Tudo bonito. Isso era em janeiro. Em janeiro, é praticamente o final do período aqui. Dezembro pra janeiro. Então, eu tinha uma prova que eles chamam de major, que é a última prova, e eu tinha um professor de biologia, que era o cara que era o bambambam, o pica das galáxias, PHD, o sinistro da faculdade, que o cara é lenda na faculdade. Certo. E o cara sempre foi super gente boa, nunca teve problema, só que por algum motivo ele tava viajando também, eu não consegui conversar com o cara. Mas a secretaria da faculdade falou o quê? Não, irmão, pode ficar tranquilo que você vai entregar o negócio, é tudo certo. Viajei, voltei, na hora de fazer a prova, quando eu fui entregar o papel pro cara, o cara não aceitou. Porque você tinha faltado? Porque eu tinha faltado a prova. Ele falou, não, você faltou uma semana inteira de aula e faltou a prova, porque você tava competindo. Você vai ser médico, você não vai ser atleta. Eu não me interesso pro seu problema. Falei, mas como assim e tudo mais? Fui pra diretoria, a diretoria ficou do meu lado, não, beleza. Chegamos, começamos a resolver as paradas, o cara foi, me fez fazer a prova, fiz a prova, fui bem, passei, o cara falou assim, não, mas peraí, você vai ter que fazer uma outra prova, porque você vai ter que fazer as outras vezes que você faltou. Porque como funciona o sistema aqui? Aqui você tem cinco aulas, você faltou essa quinta aula, você vai ter que arrumar um dia que o professor vai tá vago, ou então pagar pra você fazer essa outra aula. Certo. Senão você não consegue terminar. Certo. O que o cara fez? O cara não me dava aula, não deixava eu fazer a última prova, que se não duas últimas provas, são duas etapas. E, pra piorar, ele passou pra vice-reitor na faculdade. Puxou teu tapete. Puxou meu tapete, ele falou, irmão, você tem duas opções. Ou você arrisca e fica aí os dois anos tentando, ou então você mete o pé. Dois anos tentando o pé. Porque é o tempo que ele ficaria na faculdade. Que ele falou, tipo assim, você pode tentar passar, que eu não vou te passar, tá ligado? Mais ou menos isso. Preconceito isso, não? Porque você é mais escurinho? Cara, a galera tem um preconceito, sim, com brasileiro. Por quê? Má fama. Infelizmente, brasileiro aqui na Rússia tem uma péssima fama em relação ao estudo, em relação ao trabalho. Já tiveram outros caras que vieram aqui, deram picaretagem. Outros caras que estavam na faculdade só faziam merda. No meu caso, o que aconteceu? Eu ainda tentei arriscar, fiquei aqui durante mais alguns meses tentando fazer, mas quando eu vi que não era, eu falei, cara, é melhor pegar minhas coisas e ir embora, correr atrás, voltar pro sonho do jiu-jitsu, correr atrás, se precisar estudar no Brasil, voltar e foi o que eu fiz. Tá, aí vamos lá. Cara, você teve a tempestade da família, a tempestade da grana e a tempestade de perder dois anos de uma faculdade de medicina que era teu sonho em ser médico. Como é que você lidou com isso? Cara, eu fiquei muito mal, fiquei mal pra caramba. E o pior de tudo, assim, algumas pessoas que eu achava que eram meus amigos, foram as pessoas que eu achei que estariam do meu lado, foram totalmente, sumiram, ou pelo contrário, fizeram pior, entraram na onda de querer me sacanear, de querer me humilhar. E etc, etc e tal. Pra você dar uma noção, até bolão, algumas pessoas fizeram quanto que eu ia desistir da faculdade, embora eu não tenha desistido. A minha família, minha mãe ainda ficou mais ou menos, ela viu que eu tava mal, mas no geral minha família também virou as costas. Muita gente virou as costas, foi o pior momento da minha vida. Certo, certo. Não tinha dinheiro, meu sonho tinha ficado pra trás e mal ou bem eu tinha perdido dois anos da minha vida. Não, quer dizer, mais de dois, mais de dois, porque você fez dois anos de vestibular, no Brasil não passou de medicina. Exatamente. Fez dois anos de medicina aqui e foi meio que expulso da faculdade. Exatamente. Então foram quatro anos jogado fora. Praticamente quatro anos jogado fora. Enquanto teus amigos do Brasil já estavam quase se formando na faculdade. Alguns amigos já estavam no último ano, outros amigos já tinham até se formado, quem fazia quatro anos de faculdade. E trabalhando já. E foi quando eu voltei a trabalhar em loja de novo, recomeçar do zero. Voltei a trabalhar em loja, voltei a dar aula. Ah, você até voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil, tive que voltar pro Brasil. Caralho. E aí? E aí que foi correria, irmão. Trabalhei de Uber. Você dirigiu Uber no Brasil? Dirigiu Uber. Dirigiu Uber no Brasil. Fiquei alguns meses trabalhando com Uber. Ó, pessoal. Então, só dou um adendo aqui. Eu tô num apartamento Pica das Galáxias, luxuoso, no Leblon de São Petersburgo, que é tipo a segunda cidade mais cara da Rússia. Tipo, preços parecidos com Paris mesmo. Tipo, o negócio é brabo. E, porra, o maluco dirigia Uber é o quê? Dois anos atrás? Um ano atrás. Um ano atrás eu ainda dirigi Uber. Acho que até menos de um ano atrás, porque eu tô aqui há nove meses agora. Tá. Você dirigia Uber. Você trabalhava em loja. E aí? Qual foi o divisor de águas? Cara, o divisor de águas foi o seguinte. Eu tava na correria, continuando, competindo, fazendo tudo mais. Só que o dono da academia aqui, que hoje é meu sócio, ele sempre foi muito amigo meu. O cara sempre gostou muito de mim, por quê? Na época ele tinha muito dinheiro, eu sempre fui maluco e nunca ligou pra essa parada. Quem tá, sempre ajuda todo mundo, quem não tá, tá todo mundo junto com essa parada. Tratar todo mundo igual. Exatamente. É o princípio número do network, pô, a pessoa tem dinheiro, a pessoa não tem. Você trata aquela pessoa da mesma maneira. Exatamente. Eu aprendi sempre a ser assim. Minha avó sempre foi, meu filho, não importa a sua profissão, não importa a sua cor, não importa a sua grana, é todo mundo igual. Não tem essa parada. Eu cresci dessa forma. E da mesma forma foi assim que eu fiz. E então o cara falou assim, pô, sempre me abraçou, depois de um tempo que ele começou a me abraçar como um filho. Ele soube da tua situação? Soube da minha situação. Inclusive ele chegou aí no Brasil. Chegou aí no Brasil duas vezes, não foi nenhuma vez só não, foi duas vezes. Foi lá, me viu dando aula, me viu treinando as crianças, treinando os adultos. E aproximadamente nove meses atrás, o professor que estava aqui decidiu sair, abrir a academia dele. Certo. E saiu ele e o filho dele. E pintaram duas vagas. E o dono da academia falou assim, pô, Patrick, eu estou desesperado, eu preciso de uma ajuda se você não me ajudar. Ele sabia que tu era bom, sabia que você falava russo e sabia que você era um cara íntegro. Exatamente. E te ligou lá no Brasil, Facebook, o que, WhatsApp? Me ligou no Skype, do nada. Patrick, eu, pô, fala aí, o que que foi? Ele, pô, cara, aconteceu alguma coisa? Fiquei preocupado, né? Não, então, aconteceu isso, isso, isso. Eu soube essa semana, eu já conversei com um cara e eu preciso arrumar uma pessoa pra ficar na academia e o outro na outra. Você me ajuda? Eu falei, pô, mas eu sou amigo dos caras, os caras me ajudaram, ele, cara, infelizmente eu não confio mais nos caras, os caras me deram uma enrolada, mas se você puder me ajudar, tá tranquilo, se você não puder me ajudar, eu entendo. Aí eu falei, pô, falei com a minha mãe. Falei com o meu mestre, ele falou, pô, cara, na boa situação que você tá no Brasil, é uma escolha sua, eu acho que não tem nada a ver, é trabalho, os caras vão entender. E eu corri atrás, arrumei um amigo meu, que já era faixa preta, na época era faixa marrom, ainda não era faixa preta. Eu falei, pô, Pedrão, vambora, você quer? Você quer? Aí ele veio pra academia que eu tô hoje, que é a principal, que é a matriz, e eu fui pra uma academia mais afastada, mais no subúrbio. Em São Petersburgo, mas no subúrbio. Acabou que, infelizmente, o Pedro não conseguiu se adaptar. Com um mês ele foi embora, e eu fiquei com as duas academias na mão. Certo. Tive que arrumar um jeito, ia pra lá, ia pra cá. A gente arrumou outra faixa roxa pra ficar na outra academia, que era no subúrbio. Ele tá cuidando. E eu vim pra cá. No começo, cara, foi também muito difícil. Porque, como eu era faixa marrom e muito novo, eu tenho 24 anos, tenho cara de garoto. Muita gente saiu, porque não acreditou ainda no começo. No molecão, assim. No garotão. Outras pessoas abraçaram, porque eu ainda era competidor. Então, a galera... Por exemplo, eu tinha acabado ter sido terceiro lugar no Brasileiro. A galera foi... Grudou em mim. E foi difícil. No começo, a academia a gente tinha 120 alunos, a gente chegou até 68 alunos. Porque saíram, porque não confiaram no professor novo. Porque não confiaram. Outras pessoas foram com outro professor, porque não disse que tinha fidelidade. Moleque novo, tem essa fidelidade. O professor foi pra outra academia e o pessoal vai atrás dele. Exatamente. E hoje, cara, graças a Deus, depois de nove meses, a gente tem 140 e poucos alunos. 146, se eu não me engano, a última vez que a gente calculou. E outra coisa, o Jiu-Jitsu na Rússia é esporte de rico. Esporte de rico. Por quê? Tipo, é mais caro, os caras pagam uma mensalidade mais alta. Então, cara, começa do quê? Por não ter faixa preta, já é um ponto. Ah, então vamos lá, vamos lá. Você, então, é mão de obra altamente qualificada. Altamente qualificada e especializada. É aquela coisa de... Você tem que ir onde você é celebrado e não onde você é tolerado. No Brasil, você era tolerado porque, tipo... Tinha faixa roxa pra caralho. Sim. E faixa preta, só no recreio, deve ter uns 10. Muito mais. Se tiver uns 200 faixas pretas no recreio, é pouco. Um bairro só tem 200 faixas pretas. Na Rússia inteira tem? Deve ter uns 15. 15, beleza. Então, ele é mão de obra altamente qualificada. Beleza. E aí? E aí, o que aconteceu, cara? Na época, como eu falei, eu ainda era faixa marrom. O meu professor veio aqui. A gente fez um seminário, fez a situação toda. A academia começou a dar aquela andada, ajudou pra caramba. Certo, certo, certo. Recebi minha faixa preta. Eu já tinha, acho que 8 anos de jiu-jitsu, 8 ou 9 anos de jiu-jitsu. Pô, tu começou tarde, então? Comecei com 15 anos. Pô, comecei tarde. Comecei tarde, bem tarde. Geralmente, a galera, meus amigos, começam com 10, 8 aninhos. As crianças, tem criança aqui na academia de 4 anos. Caraca. Comecei tarde. E daí, começou a dar um pouquinho melhor. A galera já foi, já foi, já tinha ficado, já tinha criado confiança. Outros que tinham saído, voltaram. Outras academias, a gente criou um sistema de Open Match. O que é Open Match? Aos sábados, a gente abre a academia pra galera de fora, pra galera de treinar. De graça. De graça. Vem só rolar aqui e tal. E é meio que tipo um atrativo, um chamariz pra pessoa. Opa, gostei desse lugar, vou treinar aqui. Exatamente. É meio que uma isca, você dá isca pra pessoa e depois você converte ela em cliente. Cara, no começo eu não tava nem pensando nisso não. No começo eu tava pensando mais em ter treino. Por quê? Como saiu bastante gente e também a nossa galera, eu precisava de treino, precisava de alguém pra treinar, ter treinos diferentes. Alguém do teu nível pra você, tipo, cair na porrada. Exatamente. Foi o que eu pensei no começo. Mas aos poucos isso acabou acontecendo. Por quê? Aqui a galera é muito família da nossa academia. Eu acho que toda academia, ela pega a cara mais ou menos do professor, sabe? Tô ligado. Pega mais ou menos o ritmo. Então como eu tô sempre brincando, sempre com a galera, a galera também brinca bastante. Claro, mantendo o respeito, mantendo a educação. Acabou agregando mais gente. Aos poucos o treino foi ficando mais duro, foi ficando mais duro. E hoje em dia a gente tem uma saída boa. Cara, eu vejo uma correlação muito alta no esporte jiu-jitsu e o networking. Tipo, o jiu-jitsu meio que é uma família, sabe? Você tá numa cidade, pô, te jogam no meio do Cazaquistão, você encontra um estúdio jiu-jitsu e você já ganha amigos. Exatamente. Te joga no Japão, você procura um negócio de jiu-jitsu e tipo, alguém lá conhece alguém que foi amigo do seu mestre, pá, 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 e te respeita porque você é brasileiro, você faz jiu-jitsu, é isso mesmo. Exatamente isso. E um ajuda o outro, é meio que uma comunidade. Cara, é uma comunidade, às vezes até com uma maçonaria. Se você puder ajudar o cara, claro que não é assim, mas às vezes você tem o cara, tu vai ter o cara que você pode ajudar e vai poder ajudar o cara do jiu-jitsu, o cara vai ajudar o cara do jiu-jitsu 90% das vezes. Voltando aqui, você falou do dinheiro, do esporte de rico, isso é outra coisa aqui da Rússia que pra mim é fantástico, por exemplo. Hoje eu acho que o salário mínimo aqui na Rússia deve ser 200 dólares, talvez um pouco mais. 200 dólares, 800 reais. É, acredito que seja uns 200 dólares. Aqui na academia a mensalidade é em média 100 dólares. Uma aula particular... Metade do salário mínimo, é como se fosse 500 reais no Brasil, tipo, não é qualquer um conceito pagar 500 reais, metade do salário mínimo pra treinar só jiu-jitsu. Exatamente. E no caso de uma aula particular, por exemplo, são 80 dólares a hora. Caramba. Então, quem tá aqui na academia, cara, ou o cara vai ser bolsista porque ele é atleta e dá aula, ajuda de alguma forma, que acontece em quase 90% das academias pelo mundo, ou então o cara é uma pessoa que realmente tem dinheiro e tem influência. Então é um efeito primeira classe. Você tá num lugar com pessoas pré-selecionadas que pagaram pra tá ali, então tipo, pô, se a pessoa tem dinheiro pra pagar esse tanto pra fazer jiu-jitsu, tem alguma coisa a ver com ela, tem alguma coisa especial nela e eu vou ficar, eu vou me aproximar dela porque eu tenho algo a aprender, certo? O que tem tudo a ver com a network. Certo. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é engenheiro de som da maior banda da Rússia, que se chama Leningrad. Leningrad? Ah, tá, tá, tá. Pra você ter uma noção, a música do Zenit é uma música do Leningrad. O Zenit, pra quem não sabe, é o maior time de São Petersenho. Onde o Hulk jogou, o Axel Witzel, tá, tá. Onde vários craques jogaram. Então, cara, isso me abriu portas. Não só aqui, como você falou, e em outros lugares. Por exemplo, ter algum show. Às vezes os caras me arrumam um show. E essa banda, tipo, anota o estádio, sei lá, 40 mil pessoas. Em outubro eles vão ter um show no estádio onde tá sendo a Copa. Onde que a gente assistiu o jogo na Copa ontem, vai ser o show dos caras. E os caras são grandes. São enormes. E estão no network, assim, tipo, a um braço de distância. Eu vou nos ensaios de vez em quando, às vezes os caras fazem festa e me chamam. Eu tenho outros alunos que são alto escalão da polícia. Outros que são... Tem mafioso também, não? Cara, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Mas pode ser que sim, né? A gente nunca sabe essas coisas. Nunca sabe, né? Nunca sabe. A parada é bem fechada, né? Que mais? Tem médicos, donos de companhia. Tem um diretor da Baia, que é... Caraca, que par. Uma empresa farmacêutica. Então, tem gente de qualquer lado. Isso acaba ajudando muito, influenciando a sua vida. Cara, comigo, com certeza. Comigo aconteceu algo parecido quando eu mudei pra BH. E o meu jiu-jitsu em BH foi o futebol. Em BH não tem praia. Então, as pessoas que jogam futebol são pessoas que, putz, tem casa em algum lugar de praia. E também tem o fato de que, tipo, futebol é um esporte caro. Porque você tem que pagar, sei lá, 100, 120 reais por hora pra jogar. Entendeu? Então, nem todo mundo pode pagar 120 reais numa hora pra jogar. Então, teve esse efeito primeira classe. Porque, tipo, lá na minha quadra de futebol, em FT5, Beach Sports, em BH, só tinha presidente de empresa. Putz, médicos. Os caras, assim, tipo, de influência mesmo em BH. E, cara, acabou criando uma irmandade, um network muito top, cara. É muito parecido com esse efeito que o jiu-jitsu trouxe pra você aqui em São Petersburgo. E, cara, você hoje em dia, você é sócio da academia, você tem mais de 100 alunos, você mora bem pra Caraca. E como é que, tipo, e você fala russo fluente, você consegue se virar em russo? Cara, fluente, fluente eu não falo ainda. Mas eu consigo me explicar, consigo me virar, consigo dar aula em russo já. O que é um diferencial, porque, por exemplo... Com certeza, com certeza. Nós temos, eu acredito que tem uns 3 ou 4 brasileiros aqui na Rússia. Acho que talvez eu tenha mais que eu não conheço. Mas quem tá aqui, 90% não fala russo, dá aula em inglês. Às vezes até mesmo em português, que alguém tá traduzindo. É mesmo, é? Exatamente. Então acabou se tornando um diferencial, principalmente com as crianças, né? Porque criança é difícil você. Não fala inglês, é. Não fala criança, não fala inglês. Caramba. Daí, beleza. Cultura russa, cara. Qual foi o teu maior, assim, tipo, coisa diferente que você vê por aqui? Caraca, russa é maluco? Tipo, caraca, que choque. Então, essa pergunta é uma pergunta que tem pra vários sentidos, né? Vamos lá, por exemplo, no esporte. Tá. No esporte, o russo, ele tem uma coisa que é bem aquele negócio que realmente é de filme. O cara quer se provar o tempo todo. O cara quer te testar, quer se testar. São competitivos, pacaca. Demais. Eu dou um nível que chega a ser até exagerado. São bravos, tipo, mal, violento. São bravos, são bravos, mal. Foda. Isso, pacaca, mas você falou também que, tipo, nem eu caio na porrada mesmo. Nem eu gosto de bater. Tipo, barra, briga de bar, balada, tem briga. Direto, direto, direto. Aqui tem confusão toda hora, toda hora a porrada come. A galera gosta de se provar, gosta de sair na porrada. E sai na porrada, daqui a pouco tá se abraçando, sai andando. Isso é muito estranho na cultura deles, mas é cultura, né? Tá, tá. Porque pra gente é estranho, pra eles é algo normal. Em relação ao meu problema que eu tive na academia, tudo que você faz, se você vai ensinar uma posição, você tem que provar pros caras. Que você, tá, tá, entendi. A gente cresce no Brasil com a noção de hierarquia. Certo. No jiu-jitsu, no judô. Aqui até mesmo o judô deles, às vezes eles não usam faixa. Só usam a faixa preta e a faixa branca. É mesmo, é? O wrestling, que é a luta olímpica deles, não tem faixa. Será que tem a ver com o comunismo, que é todo mundo igualdade? De 80 anos em socialismo, será que tem a ver com isso na cabeça? Isso é delícia. Acredito que sim. Acredito que possa ter algum resquício. Então foi muito difícil eu criar esse respeito, criar essa hierarquia. Tive que bater em muita gente, tive que fazer outras coisas. É verdade. E assim, é uma coisa que a primeiro momento te incomoda. Porque você vem do lugar, eu vim do lugar que, porra, vou dar um salve aí, por exemplo. O Rodney Lima, quem conhece o cara. O cara é comentarista do combate. É um cara super famoso, duro de jiu-jitsu. E, pô, o cara me chamava de mestrinho, me abraçava, eu ia nos eventos com a galera. Certo, certo. A galera, todo mundo me abraça, me leva, me respeita. E tu chega aqui na tua academia, tem que bater nos outros pro cara criar respeito, tá ligado? Isso foi uma coisa que no começo me incomodou. Você batia nos caras sem, quer dizer, você não queria bater, mas você tinha que bater pra se provar. Tinha que bater pra se provar. Porque uma coisa, você tá treinando, cara. Se você tá treinando, tu vai lá finalizar o cara uma vez, duas. Outra coisa, você tem que espancar o cara, porque o cara tem que ser que manda, tá ligado? E foi isso que acontecia. Tô ligado. O que mais, assim, tipo, dia a dia? A gente falou da mentalidade violenta e competitiva do russo, que pode se transferir pros esportes, que eles são bons, sempre em quadro de medalha o russo tá lá pra cima. Sempre. Menos na última do Rio, porque, tipo, metade da delegação russa foi pega no DOF. Exatamente, ficou todo mundo barrado. Nego toma uma parada aqui? Cara, eu vou te falar uma parada. Eu já tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu vi muito mais gente tomando que aqui. Nos Estados Unidos o nego toma mesmo, cara. O nego toma que nem a água. E toma coisa, tipo, que não pega em exame. Não pega. A tecnologia é tão foda que não pega. Os caras da tecnologia é muito foda. E, tipo assim, aqui tem o outro que toma, mas no geral os caras não tomam, irmão. É incrível. Os caras devem ter alguma porra nessa água, alguma coisa que os caras são um aço, não tomam. Pô, os caras... E, assim, os caras são muito raçudos, irmão. Brasileiro é raçudo, mas os caras também não perdem nada, não. Tá, vamos falar de, sei lá, mulherada. Mulherada, vamos lá. Cara, eu fiquei um tempo solteiro. Morei em dormitório, morei em apartamento também solteiro durante um tempo. Coisas aqui que são muito diferentes. Irmão, você chegou de primeira, não tem beijo em público. É, caraca. Aí, tô vendo que os brasileiros estão se dando mal aqui na Copa. Não é se dando mal, tipo, mas, tipo, ninguém... Pessoal, meus amigos aqui, ninguém marcou gol, cara. Porque nego vai naquela sede de brasileiro de beijar rápido, de beijar em público. Isso é inaceitável aqui. Aqui é praticamente inaceitável. Primeiro, não tem beijo em público. Você queima a largada. Se você tentar beijar em público, queimou a largada. 90% de chance que você queimou a largada. Cara, eu tentei, eu fiz isso na Suécia. E, tipo, a menina me beijou de volta, mas, tipo, logo depois ela vazou, tipo, caramba. Saiu correndo, não sou piranha. É, é. Aí, assim, cara, será que eu tô com bapho? Será que eu beijo mal? Aí, depois, um amigo meu me explicou. Mano, você queimou a largada. Você beijou em público, você beijou rápido e não é assim que você faz. Exatamente. Tem essa parada do beijar. Tem essa parada. Outra coisa, os russos não passam afeto nenhum à mulher na frente de outras pessoas. O que é um ponto positivo pra gente. Que a gente é mais, sabe. A gente é mais carinhoso e tal. Com certeza. A mulher russa, quando vê essa parada, já muda. Já um ponto positivo. E, o que mais? Mas, aqui, a gente ainda tem muito aquela cultura mais antiga. Cultura da época dos nossos pais, do homem paga tudo, do homem faz as coisas. A mulher vai chegar na cara de pau e vai perguntar onde você trabalha, onde você mora, o que você faz, o que você faz. Ah, eu senti isso também, mano. Eu achei meio que, cara, perto de... Quer dizer, eu passei, sei lá, duas semanas na Escandinávia e eu vim pra Rússia, foram dois mundos diferentes. Na Escandinávia, a mulher chega em você. A mulher paga sua bebida. Paga seu restaurante e te leva pra casa. Entendeu? E, aqui, é exatamente o contrário, tipo, muito mais intenso que no Brasil, em termos de... É quase que chega a ser uma prostituição. Você tem que pagar tudo. Você tem que pagar pela atenção da mulher, basicamente. Exatamente. Você vai ter que pagar a bebida da mulher, vai ter que sair pra jantar com a mulher. Não tem meia-meio. Não tem meia-meio. Não tem meia-meio. Tipo, eu pago uma bebida pra ela, ela paga uma de volta pra mim. Não, não é assim, não. Nunca. Eu pago o jantar de hoje, mas ela paga o próximo. Não. Nunca. Caramba. Não tem essa. Você vai ter que ser o... Então, se o cara não tem dinheiro, ele tá fudido. Morre de foda. Tá fudido. Se você quiser tá saindo com aquela mina gata e tudo mais, porque a mina, principalmente quando a mina já é bonita, o que ela faz? A minha cultura é essa, eu vou me preservar, eu vou sair com o que eu quiser e ser nas minhas condições. Ué, então, estudante, homem, se fode, então. Na faculdade não, porque tu tá na faculdade, tá todo mundo naquela, tu vai se arrumar. Mas, depois disso, irmão, se você não correr atrás, se você, ou pelo menos não tiver um network, a galera não te conhecer... Certo, certo. Cara, eu senti porque, tipo, eu fui pra Sote e a mina perguntou a marca do meu relógio, perguntou que hotel eu tava ficando, é... Putz, se eu tenho casa própria no Brasil, eu achei aquilo tão estranho, cara. Eu falei, cara, que porra é essa? Mas é parte da cultura da Rússia. É parte da cultura, a gente faz isso de forma natural. Não é porque eu sou estrangeiro e a mulher quer casar comigo e pegar um passaporte e meter o pé da Rússia, não é isso, não. Não. Mas isso acontece também. E tem mais um outro detalhe. A galera aqui na Rússia, eles casam muito cedo. Aqui com 22, 23 anos, já tô todo mundo casado. Caraca. Então se você encontra uma mulher de 20, 23, 24, 25 anos, a mulher vai querer sair contigo já pensando em casamento. Por exemplo, foi o que um camarada nosso aqui falou, é... Porra, transou com a mulher uma vez... A mulher acha que tá namorando, cara. A pessoa tá namorando, tá namorando. Tipo, não tem aquela coisa de, porra, gentificante, não sei o que, tá namorando. Exatamente, exatamente isso, irmão. A mulher vai te ligar, vai fazer o possível, vai fazer o teu café da manhã. É sério. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, Patrick, primeira lição que eu aprendi na Rússia, ele é alemão esse cara. Correria também, veio a avó dele, acho que era ucraniana, alguma parada assim, nasceu na Alemanha e mora, não sei o que, é muito doideira a história do moleque. É estudante também, mora no dormitório, ele fala, nunca deixe uma russa dormir na sua casa. Se você não quiser ficar com a mulher, casar com a mulher, manda ela embora, porque senão... Qual a desculpa que você manda? Tipo, ah, beleza, gozou, acabou, o que você faz? Pô, cara, a gente tenta não ser tão escroto, mas, porra, tem que trabalhar amanhã cedo, porque eu trabalho todo dia cedo. Eu não tenho essa desculpa, porque, tipo, eu trabalho com internet, a mulher sabe que, pô, você não precisa estar em escritório nenhum, aí é foda, né? Aí tu tem que ser, mano. Entendi. E vem cá, é... O que que você tá... Que, tipo, você acha que sofre preconceito pela tua cor da pele, ou o fato de você ter mais dinheiro do que o russo normal, tipo, te isola nessas coisas? Então, cara, eu tô preconceito, sim. Muita gente, não só pela cor da pele, mas é que eles levam em consideração... Tu tem cara de muçulmano também. Exatamente. Mais do que a cor da pele, eles levam em consideração a tua religião. Eles não gostam de muçulmano, porque a Rússia tem várias tensões com... Chechênia. Com a Chechênia, com Daguestão. Daguestão também é muçulmano. Também é muçulmano. É no sul, isso, lá perto de Rostov, lá... Exatamente. Que são cidades-estado, né? São países dentro da Rússia, que eles chamam de nacionalidades menores, que eles chamam alguma coisa assim, tem a tradução mais ou menos isso, que são muçulmanos, eles têm muitos problemas com isso. Já teve problemas de separatismo, guerra civil, entre outras coisas, então eles não gostam de muçulmano. Então eu já sou barbudo, tenho uma carinha... Você tem barba, você tem car... Você tem libanês no sangue também? Se não me engano, eu tenho família turca, cara. Acho que o meu avô, bisavô, era turco. Então tem essa coisa. E, cara, do meu lado, eu... Como eu falei lá no Instagram Stories, eu visitei 60 países e eu não vi um lugar mais preconceituoso que o Brasil para negro. E me disseram, Rayan, você vai ser morto na Rússia porque você é negro. Até agora, nada. Tô sendo muito bem tratado, até muito mais que isso, tipo, as pessoas me param na rua pra tirar foto. Isso aí, eu achei um negócio legal, muito respeitado, as pessoas me ajudam, talvez porque, por causa do efeito Copa do Mundo. Copa do Mundo ajudou. Como é... O que é a São Petersburgo antes e depois da Copa do Mundo? Então, cara, São Petersburgo é uma cidade fantástica. Ela lembra até o Rio, um pouco na estrutura, assim, porque aqui São Petersburgo é cercado por vários rios, pelo Golfo da Finlândia. Certo, certo, certo. Aqui é a cidade de música da Rússia, todos os shows, todos os... Inclusive, todo mundo fala do balé Balchói de Moscou, mas, na verdade, o melhor balé é o de São Petersburgo. Tô ligado. O Teatro Balchói de Moscou são bailarinos de São Petersburgo que vão pra lá. Ah, é? Exatamente. Um teatro chamado Teatro Mairinsky. Mairinsky é aqui. Na verdade, é o maior teatro... É o maior balé do mundo. Inclusive... É... Como é que se fala? Na verdade, é balé Balchói. É o nome da parada. Inclusive, na época da Segunda Guerra Mundial, o teatro continuou funcionando. Mesmo com a ocupação alemã. Exatamente. Mesmo com a ocupação alemã, mesmo com tudo destruído, eles mantiveram funcionando e o Hitler não deixou destruir o prédio antigo. Caraca. Que o Hitler tinha essa parada de não deixar destruir algumas construções arquitetônicas, né? Caraca. A cidade toda bombardeada e o prédio sobreviveu. Hoje eles têm um marisco 1 e 2, você vê um antigaço e o 2 um prédio 100% novo, moderno, lado a lado. Caraca. Com uma ponte dividindo os dois, assim. Caraca, que top, cara. Que top. E vem cá, mano. O que que tu tá vislumbrando aí pro teu futuro? Tu parece ser um cara feliz pra caralho. E você é meio que o paizão dos brasileiros aqui em São Petersburgo. Então, cara. Hoje eu tô muito feliz com o meu emprego, não tenho o que reclamar, eu tenho um salário. Você vive do seu sonho, quer dizer, basicamente. Vivo do... Sim, é. Você vive de jiu-jitsu, você... Você é profissional de jiu-jitsu, você gosta dessa porra? Gosto muito, amo o que eu faço. Era um outro sonho meu de infância que, infelizmente, não tem como você combinar com a medicina. São duas coisas que você tem que ter 100% de atenção, tanto o jiu-jitsu quanto a medicina. É uma ilusão você achar que você vai conseguir fazer os dois bem feitos. Se tiver alguém, pô, te dou os parabéns porque é muito difícil. O meu meio que eu conheço, tanto dos atletas profissionais quanto dos médicos, a galera, infelizmente, não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Certo. Sou muito feliz no que eu faço. Hoje eu tenho um salário bom, moro num lugar bom, viajo pra caramba. Pô, duas semanas atrás eu tava nos Estados Unidos a trabalho no campeonato mundial. Fui pra, dou um rolé agora na Europa, trabalho também, de vez em quando dou um seminário. Já fui pra Paris, dá pra dar seminário. E eles te pagam pra dar seminário? Te pagam. Pagam pra dar o seminário, pagam pra fazer as coisas. Tô crescendo, né, cara? Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. A única coisa que pega aqui na Rússia é o free. Se você tiver consciência que você vai... Aprender uma língua nova é normal, qualquer lugar que você vai, você vai ter que aprender, qualquer lugar que tiver vai ter que ser, mas você vai passar as dificuldades do free. No inverno já peguei menos 35. Tá, mas você mora em cima... Cara, o Patrick mora em cima de onde ele trabalha. Tipo, tem um prédio e a academia dele é, tipo, no térreo. Então, você não precisa andar muito. Tipo, tá tranquilaço. Cara, às vezes no inverno eu vou de chinelo pra academia. Tá nevando, eu vou falar, mano, vou ter que botar tênis, botar não sei o que, eu vou de chinelo mesmo. Deu-se eu de chinelo mesmo e vou, tá ótimo. Não tem mais o que reclamar, não. Patrick, chegando no final aqui do nosso podcast, cara, queria te perguntar, cara, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Sucesso, primeira pessoa que vem na minha cabeça? Porra, você me fez uma boa pergunta que eu nunca tinha pensado, Brado. Cara, eu tenho duas pessoas que... São duas pessoas que carregaram o meu sonho de cada lado. São duas pessoas que, pra mim, vem a palavra sucesso. Uma delas é o... Esse meu amigo que foi campeão mundial agora, o Mahamed Ali. Quem quiser seguir ele no Instagram... Brasileiro ele. Brasileiro. Tem nome de campeão já. Pode seguir ele no Instagram, AliBJJ. Ou então procurar no YouTube. A-L-Y-B-J-J. A-L-Y-B-J-J. Pode procurar. E o outro cara é um cara chamado Pedro. Esqueci o sobrenome dele agora. Esse moleque, ele foi... Ele, desde moleque, foi bolsista em todos os colégios que ele fez. A família dele também é a mesma coisa que a minha. Foi crescendo. Hoje em dia eles têm uma condição razoável. O pai dele, graças a Deus, cresceu trabalhando como vendedor. Depois foi trabalhar em outras coisas. Esse moleque foi bolsista nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Foi o segundo colocado na faculdade da UERJ de Medicina. Medicina. E também hoje o moleque foi o primeiro colocado na residência. Primeiro colocado em pós-graduação. E nós estudamos juntos no começo. Então assim, são duas pessoas que não são famosas. E que pra mim são pessoas que tiveram sucesso naquilo que fizeram. Por quê? Uma coisa que eu demorei muitos anos pra saber, pra entender. É que, irmão, qualquer coisa na vida que você possa fazer, você vai ser bom. Pode ser bom. Mas isso vai ser o melhor se você tiver foco naquilo que você fizer e acreditar. Focar em uma coisa só. Não importa que as pessoas vão falar pra você. Ah, é difícil, mas não vai ter quem faça. Ah, eu não sei o que, irmão. Se você focar naquilo, passar pelo perrengue. Teu desejo, tua vontade for essa. Você vai fazer e vai conseguir, irmão. Cara, que profundo. De verdade, de coração. Eu demorei muitos anos pra fazer isso. Não vou dizer que eu perdi tempo na minha vida. Porque, graças a Deus, minha vida tá bem. Não vou dizer, ah, eu poderia ser campeão mundial porque a gente não sabe. Não é fácil. Ninguém chega lá, ninguém tá de bobeira lá. A mesma coisa que eu poderia ser médico, não ia ser o melhor médico do mundo. E falar, não, ia ser o melhor médico do mundo que não é tão fácil também. Mas você pode ter certeza, irmão. Se você quer ser bom em alguma coisa, acredita na parada. Nego vai te falar o contrário. Família, pode falar mal. Amigo. Cara, eu sou escritor, mano. O que tu acha que minha família acha? De, porra, não. Pô, moleque, estudou na melhor universidade do mundo. Ganhava 10 mil dólares por mês com 21 anos e decidiu ser escritor. Não. Eu mandei todo mundo tomar no cu, cara. Hoje eu tenho uma vida de, porra, que eu... Uma vida de sonhos, cara. Eu vivo viajando, eu ganho dinheiro automático. E, tipo, porque eu segui a porra do meu sonho, cara. E eu mandei todo mundo tomar no cu mesmo. Porque, tipo, caralho, mano. Escritor no Brasil não dá dinheiro. Você vai morrer de fome. E eu tô bem, cara. Graças a Deus eu tô bem. Tem uns perrengues. Passei por muito perrengue. Trabalhei de graça pra caralho. Mas eu tô tranquilo, cara. E, irmão, outra coisa sem... Por exemplo, eu vim parar na Rússia com a minha família dizendo não, mano. Minha família não, não, não. Meus amigos estão malucos, cara. Família quer teu conforto, cara. Família quer algo seguro. Quando você arrisca, cara. Família já dá um passo atrás. Todo mundo falando, cara, tu vai se fuder de novo, vai se ferrar, vai dar... De novo, ó. Vai se fuder de novo, ó. Exatamente. Aí pega teu histórico. Pô, ele tentou isso e se fudeu. Tentou aquilo e se fudeu. Tentou isso e se fudeu. Pô, para de tentar. Seja normal. Siga a boiada. Porque, tipo... Você vai ficar na média, mas vai estar... Mas vai estar seguro, vai estar protegido. Então, irmão, se você tem um sonho, tem alguma coisa... Assim como esses dois caras que eu falei que não são... Um deles é famoso, o outro não é. Faz aquilo que você acredita que é o que eu penso hoje. Hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, eu ponho na frente e vou falar, vou fazer. Hoje, por exemplo, o meu sonho é lutar o Mundial na faixa preta. Porque na faixa preta você tem que juntar pontos para fazer. Certo, certo. Você tem que lutar as competições e fazer. Irmão, todo mundo falou... Porra, como é que tu vai fazer isso? Não tem treino, tu dá aula o dia inteiro. Na verdade, eu não dou aula o dia inteiro, mas tem aulas particulares, tem as coisas... Não... A parte do tempo toda eu falei, irmão, vou fazer. E é o que eu estou na minha cabeça, é o meu objetivo. E você se destacando como lutador, você atrai mais clientes para a tua academia. Com certeza. Você atrai mais dinheiro, então é tipo um efeito cascata. Efeito cascata. É o efeito cascata e o networking também, né? Porque se você está... Ô, falando nisso, falando nisso, falando nesse efeito cascata de networking, explica o que aconteceu ontem com a gente, cara. Então, cara, essa história aí é uma história para entrar para a história, literalmente. Desculpa o plenagem. Mas estávamos ontem... Não, primeiro de tudo, primeiro de tudo. Eu conheço esse filho da puta aqui há dois dias, tá? Ele... E eu vim dormir na casa dele sem ele me conhecer. Conta essa história, desde o início. Vou contar a história desde o início. É... Estava comigo... Tem um... Como o Ryan falou, tem um aluno... Um amigo meu que é meu aluno também. Quando ele toma vergonha na cara, ele vai treinar. Que ele estuda aqui fazendo faculdade. E o cara, pô, eu sou eleitor do Ryan e tal. Vírgula. O moleque, tipo, nem é dos mais fiéis. O moleque leu um livro, eu tenho sete, não comprei o curso online. Mas ele me ofereceu o sofá. Não, me ofereceu dormir no quarto dele. Exatamente. Sem me ver, nunca me viu na vida. Eu estava quatro horas da manhã lendo um Kindle. Porque eu acabei de comprar, tinha acabado de voltar de viagem. Eu falei, pô, esse maluco que o livro parece ser maneiro. Tu conhece? Ele, pô, irmão, conheço, já li o dele, eu hackeando tudo. Porra, tu tem que ler o livro, não sei o que. E por coincidência, o cara tá vindo pra cá. Eu falei com o cara. Eu falei, pô, maneiro. Manda o cara chegar aí, pô. Aí ele me olhou, tá falando sério? Eu falei, sério, pô, pode falar. Aí eu mandei uma mensagem pro Ryan. O cara, pô, valeu, valeu, valeu e tal. Chegou aqui. Eu estava no escritório, se eu não me engano, resolvendo algum problema. No centro, no escritório. Estava no centro, no escritório da rede das academias. Aí eu fui, cheguei, encontrei o cara e tal. Ele, pô, irmão, não tem ingresso, caralho, que merda. Eu tinha, eu estava correndo atrás de arrumar o ingresso também. Resumo. Ele descobriu que o amigo do pai dele era piloto da CBF. O cara era simplesmente piloto da CBF. E tinha dois ingressos sobrando. Por que tinha dois ingressos sobrando? Porque o cara teve que ir pra Moscou. Porque o presidente da CBF decidiu que queria ir pra Moscou assim que acabasse o jogo. Então, aquela coisa, o jogo acabava às 5 da tarde, o voo era às 7. Era impossível o piloto e o copiloto irem pro estádio e depois preparar o avião no aeroporto. Então, os caras tiveram que abrir mão do jogo. Então, sobraram dois ingressos. E fomos eu, Rayan, e a esposa do piloto, a Tia Lu. Salve, Tia Lu. Salve pra Tia Lu. Aí é aquela coisa, você já tinha até o ingresso. Eu tinha conseguido o ingresso de noite, na noite anterior. Então, tipo, 24 horas antes do jogo, nenhum dos três tinha o ingresso. A gente tinha ver o jogo na FanFest. Tinha ver o jogo na FanFest, todo mundo com aquela cara de porra. Eu moro aqui. O Brasil veio jogar aqui. O Brasil veio jogar. Tá todo mundo zonando. Como é que eu não vou nesse jogo? E, magicamente, amigo Rayan, cheio dos network. Caiu isso aí no nosso colo. Assistimos o jogo. Dei o meu ingresso pro meu parceiro. Ah, é verdade. O parceiro que uniu a gente, também tava sem ingresso. O que ele fez? Ele deu o ingresso que ele pagou 280 dólares, 250 dólares, sei lá, pro Ângelo. E ele pegou o ingresso que sobrou da CBF. E o que aconteceu? Onde é que a gente sentou? A gente sentou na primeira fileira, grudado com o Tite. A gente tava gritando com o Tite. Tite, põe o Firmino, põe o Firmino. Ele botou o Firmino. Ele botou o Firmino, só testemunha. E na faixa do meio de campo. E do nosso lado tava quem? Tipo, família dos jogadores? Tava família dos jogadores. A família do Miranda, né? Família do Miranda, do Coutinho, do Marquinhos atrás da gente. Do Marquinhos. A gente apareceu no Instagram da mulher do Marquinhos. Da mulher do Marquinhos direto. A galera toda lá famosa. E do outro lado, assim, ó. Tava eu, do lado direto, Costa Rica inteira. Foi bom. A zoeira com menos. Os caras fazendo a maior catimba do caralho. Xingando pra porra. Cara, mas aí, só pra terminar aqui, a conclusão disso é o seguinte, cara. O moleque... O cara fez o bem. O cara agregou valor. Tanto o Ângelo, tanto quanto o Patrick. E acabou caindo... Tipo, o destino tomou conta do resto. Foi exatamente isso. Isso é o network, é agregar valor sem nada em troca. Exatamente. O destino tomou conta do resto, cara. E eu não vou esquecer esse dia, pelo resto da minha vida, que tu tava lá e o Ângelo tava lá comigo, num dos dias mais felizes da minha vida, que o Brasil ganhou os 45 segundos do tempo, e a gente tava ali bem na beira da porra do cão. A gente não vai esquecer e nem vai deixar de esquecer, né? Saiu foto oficial na FIFA, na TV, na Globo. A gente apareceu na Globo, lá pulando e o caralho. Então é isso, cara. Lembra, agregar valor sem criar nada em troca. Exatamente. E a outra conclusão sua foi de, tipo, ignorar... Pessoas que estão dizendo, porra, tu não vai conseguir, faz o seguro e meter a cara, né? Como é que foi isso? Sempre, mano. Sempre. Acredita no que você quer fazer. Claro que eu não vou falar, porra... Acredito que eu vou voar, pula ali da janela. Tu vai se fuder, não vai fazer isso. Porra, né? Mas, porra, quero ser músico. Porra, irmão, estudei música, corri atrás... Eu vou ser o melhor naquela porra. É claro que eu não vou falar, não vai... Você tem que sobreviver, irmão. Eu queria ser o melhor naquilo, mas trabalhei, corri atrás, pagava minhas contas. Porque tu também não pode querer ser o melhor lutador do mundo. Não, exatamente. E depender da tua mãe pro resto da vida, tá ligado? Exatamente, cara. Aquela coisa. Eu, pra ser escritor, cara, não tem como eu ser escritor mediano. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. É por isso que eu leio pra caralho. É por isso que eu escrevo, tipo, porra, dez páginas por dia. Mesmo sem publicar, eu escrevo pra caralho. E eu quero ser o melhor naquilo. Porque, cara, nesse mercado, ou você é o melhor ou você morre de fome. Exatamente. Você não vende nada, entendeu? Tá ligado? É por isso que eu fico no Instagram, produzindo conteúdo. É tudo parte do trabalho. Então você falou uma parada muito, muito importante. Quantos milhares de professores de jiu-jitsu você não tem no Rio de Janeiro? Talvez gente até melhor do que eu. Cara, você deve ganhar muito mais que todos os... Praticamente todos os professores do Rio de Janeiro, menos os donos de academia. Acredito que sim, cara. Acredito que até alguns donos de academia eu devo ganhar mais. E você é sócio também. Eu sou sócio, tem uma porcentagem. Porra, mano. Patrick, muito bom conversar com você. Obrigado por ter aberto a tua casa aqui. Prazer, não. Obrigado a você. E obrigado por ter sido uma inspiração pra essa galera aí. Porra, milhares de pessoas te escutando aqui. Então é isso, galera. Continua acompanhando aí nos stories. Tô postando coisa sobre a Rússia. Segue o Patrick, arroba Patrick BJJ. Eu vou botar na descrição aqui. E é isso, cara. Grande abraço e até o próximo. Valeu! Valeu, galera. Abraço!